Música Foi importantíssimo, a verdade é que eu nunca na vida pensei que de alguma forma que você está protagonizando uma campanha tão maravilhosa quanto essa, né? Assim, todos os anos chega agosto e com agosto vem o 29 de agosto e é a visibilidade lésbica ao qual eu já tenho uma vivência de uns 8 anos e eu fico assim, gente, como é que nós vamos botar isso de forma que dê a visibilidade, mas sem ser sempre na dor e ao mesmo tempo também mostrando as dores que tem para que elas não aconteçam mais, né? A dimensão que essa campanha tem, né? A nível de Nações Unidas e tudo, fortalecer a visibilidade lésbica, então para a gente é muito, muito gratificante poder fazer parte desse movimento, defender as nossas pautas pela liberdade, pelo amor, pelo respeito e também poder visibilizar visibilizar a luta das mães pela diversidade, né? Eu acho que foi muito importante porque é uma iniciativa nacional e que está crescendo e a gente quer conversar com mais mães, mais pais e fazer essa roda girar mesmo pela liberdade, né? Foi uma experiência muito boa, primeira vez que eu participo de um trabalho, de uma atividade especialmente para a visibilidade lésbica e eu acho que falta isso, né? Dentro do movimento LGBT, falta coisas específicas para a lesbianidade, dar espaço para a lesbianidade, a gente tem pouco espaço, pouca voz dentro do movimento LGBT e também pouco espaço dentro do movimento feminista, então a gente fica assim no meio, não lugar. Essa ideia do núcleo familiar, né? Acolhedor, que é o que a gente tem colocado, né? Para que os pais possam acolher os seus filhos, seja aí de que sexo, de que cor, de que gênero ele for. Acolher com amor, com respeito, né? Com carinho, com afeto. É isso que a gente está tentando colocar e a gente tem muitos pais que a gente sabe que não tem esse tipo de atitude. Na verdade, quando descobrem que tem um filho LGBT, a primeira coisa que fazem é, muitas vezes, expulsar os filhos de casa, excluir quando não tem uma violência ainda maior. Então, o que a gente está tentando colocar e dizer para todos os pais é, por favor, né? Essa não é a forma de agir, essa não é a melhor forma, não é expulsando que a gente vai conseguir, sei lá, empoderar o seu filho, dar condições para o seu filho encarar a sociedade que está aí na frente dele, né? É muito importante entender que a família tem que não só apoiar, como não ver aquilo como um problema. A família tem que ser a primeira a estar do lado daquele adolescente, daquela pessoa, exatamente para ele conseguir crescer na vida e aceitar que ele não tem um problema, né? Porque o conflito e a homofobia, ela pode estar no próprio indivíduo. Então, a família é muito importante nesse momento de aceitação.